Samuel, olha lá a isca, olha lá, tá mexendo. Traz pra cá, não pega não, vai que... Pegou. Pegou? Pegou. Dá arguitinha pra mãe ver o que que é. É piranha. Ergue então. Meu Deus, então não pega não. É piranha. Será? Espera, Samuel. Cuidado, pega fora do... É piranha mesmo. Deixa a mamãe pegar pra você. Espera. Só ergue. Aí, ó. É mesmo piranha. Pegou na boca. Viu como começa a armar essas garrafas assim, né? Explica pro pessoal como você faz. Pessoal, vamos arrumar ali aqui, ó. Na boca da garrafa. E aí, ó. E com um pouquinho de água dentro, né? É, um pouquinho de água. Coloca um peixe aí, um... Um pedaio de peixe, uma isca. É. Aí joga lá pro meio, aí pega, ó. Tem que ser matinho ali, né, Samuel? Olha lá, ó. Ah, ela tá de parabéns. Piranha. Como que é o nome do seu canal lá? Fala pro pessoal. Samuel Alvidal de Adiá Rural. Isso. E do Quai? Samuel Alvidal 5. Ó. Fala pro pessoal seguindo a gente lá. Vai ter altas pescarias. Segue a gente lá no YouTube, no... Kawaii.